...esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. E começa a partida. A bola já está em jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. E que lugar vem a batida? Gol! Começaram voando. Essa vez vai dar para manter o mesmo vídeo. Um golaço sem chance de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do público. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para a Fregs Alessio. O cachorro começando a trabalhar cedo hoje. Defesaça! Ele avança em direção à área. Bola enfiada entre a marcação. Chocou! Grande defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Abatida o goleiro. A batida! Gol! Bola na rede! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que teve o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Mandou dali mesmo! Perdeu! Desse lance que o estádio fazia, gente. Uma jogada sensacional. Belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Recebeu o passe! Foi boa! Não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado, pelo menos. Espanha o chute! Ele chega para fazer o corte. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mal? É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você pode ter um poste. Perdoou na área. Pênalti marcado. Tudo que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Gol! O time desconta na cobrança de pênalti. Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. O goleiro foi muito bem na bola, mas o batedor deu sorte de marcar. Mais um pouquinho ele estava lamentando a cobrança perdida. A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. A metida de bola, vem a batida! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí. Vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Três gols no primeiro tempo. Pôr com a cara de 2 a 1. E começaram os 45 minutos finais. Jogou a bola lá para frente. Mandou pelo alto. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou o passe. Jogou! É tiro de meta. Elvis. Pegou mal demais. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Minhas pensadas bem não quero ver nada. Lá vem ele pela direita. Que foguete! Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Lançamento por entre a defesa. A batida! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Deram um presente para ele. Só tinha que agradecer. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial. E pareceu falta ali. O juiz marcou. Invadiu a área para tentar o chute. Elvis. Vem a batida! Que chance! Era para ter aproveitado. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Chutão para frente! O passe foi forte demais. Não deu para ninguém chegar. Vai pergente nova entrando em campo. Correta aturação. O cara estava um peso morto. O que mais é que saiu. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Ramon. Ramon. Vem o passe. Acabou. Fim do jogo. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.